Salve, salve produtor! Seja bem-vindo a mais um Dishavando e no vídeo de hoje a gente vai dichavar o Drum Bus, que é um plugin novo do Ableton 10 esse pluginzinho pequenininho, ele é na verdade, eu diria que ele é um híbrido ele funciona mais ou menos como um compressor, ele funciona como um plugin de saturação ele pode funcionar como um limiter também, e ele é como se fosse vários plugins em um mas ele é muito poderoso, cara, esse plugin é muito massa e apesar do nome Drum Bus, ele não necessariamente precisa ser adicionado em canais de grupos de bateria você pode colocar em outros canais também, você pode colocar no grupo de Kick Bass, no grupo de Synths porque só no grupo, pode colocar no canal individual também? Também pode, mas é que no grupo ele tem um poder maior então vamos lá direto para o plugin, eu estou com uma track aqui e nessa eu vou, eu fiz um grupo aqui das minhas packs, tá? opa, peraí que eu já adicionei o bonitão aqui, vamos ouvir 100 beleza maravilha o que que eu gosto de fazer? uma coisa que você precisa se atentar toda vez que você vai adicionar um plugin novo você olha aqui quantos dB está batendo no seu canal, ó menos 12.8 quando eu vou colocar esse plugin aqui ó, foi para menos 11.2 então eu tiro um pouquinho aqui porque eu não quero o aumento eu não quero que ele aumente o volume eu não quero ser enganado por isso porque tudo que tem mais volume parece melhor vamos começar então aqui parece simples, mas presta atenção que eu tenho certeza que você não sabe o que que é essa o que significa esses negócios aqui porque eu também não sabia então, primeiro ele tem o drive aqui que é o que? a quantidade de saturação mas ele tem três curvas de saturação aqui se você abrir o plugin o saturator deixa eu ver aqui o saturator nativo tá vendo essas curvas aqui, ó ó, as curvas de saturação, ó é como se fosse isso que ele tem aqui ele tem diferentes curvas soft, medium e hard então vamos começar pelo soft aqui olha que maravilha que maravilha aumentou muito aqui o meu meu volume eu não quero tanta saturação assim beleza dá uma expressivada sete tava quanto antes? tava menos 12.8 então vamos tirar um pouco aqui ó, agora tá mais ou menos o mesmo volume mas você vê que diferença o trim o que que é o trim? o trim é como ele tira o volume porém do sinal que tá entrando tem o output tem o input e tem o output o trim ele tira do sinal que tá entrando então dependendo só que é uma coisa que vem do mundo analógico tem os presets que você pega que ele já põe 3db aqui de trim ele já tira logo de cara 3db aí tem a média e hard a gente vê que a média ele evidencia mais os highs apesar que o dump tá ligado aqui eu já vou explicar o que é dump o médio deixa bem mais highs evidentes diminuindo um pouco aqui o drive porque eu não quero tanto também né não sou exagerado enquanto tá aqui batendo menos 16 olha, tirou bastante o volume por causa daqui e aí beleza então a gente tem 3 curvas a saturação tem esse trim aqui que tira o input e aí a gente tem um compressor ora, mas não tem parâmetros esse compressor ele é só liga e desliga por isso mesmo ele é super fácil ele é um compressor inteligente ele basicamente ele calcula já pra você com base nos transientes qual é o ataque qual é o release qual é o rate ou qual é a porra toda do bagulho então é só apertar o botão que ele tá ligado e já era você não tem que esquentar sua cabeça com mais nada aumentou muito o volumão ele dá muito volume esse compressor aqui deixa o compressor ligado e aí beleza então isso aqui é o drive é a saturação e o compressor aqui agora esse crunch aqui ele vai atuar ele é como se fosse uma distorção mas ele não atua no espectro inteiro ele vai atuar de médio pra cima presta atenção e o dump é como se fosse o dump de reverb se você tá acostumado a utilizar plugins de reverb como por exemplo o volhalla ele o dump que que é o dump ele quando você abre o dump ele atenua no reverb as repetições de frequências agudas então ele cai mais rápido as frequências agudas caem mais rapidamente aqui é a mesma coisa como se fosse um low um shelf no high um high shelf pra baixo como se estivesse dando uma filtrada nos agudos então aqui tá passando todo mundo ele filtra os agudos e aqui transientes eu vou deixar mais pontudo pra cá e pra cá mais arredondado tá com menos transientes mas a verdade é que ele pra direita ele aumenta o decay também você percebe que pra cá ele vai deixar mais sequinho um decay sustém mais curtinho fica mais sequinho e aí a gente tem o boom aqui que ele vai aumentar o boom que é aquelas frequências graves aquele sub esse grupo de bateria não tem muito muito o que ser aumentado nessa região aqui mas ele mostra aqui ó se eu apertar o foninho ele mostra que tá sendo aumentado só um pouquinho do snare que tem que tá tudo filtrado já mas se eu tivesse um kick por exemplo um baixo e aqui é muito interessante que a frequência ele vai me dar a nota lá embaixo ó no caso a minha música tá em sol se eu clicar aqui ele já clica na frequência certinha do sol é legal pra dar uma afinada no kick por exemplo e aqui é o decay do boom do gravão no caso esse grupo de bateria aqui não tem muita informação grave não tem o que ser evidenciado e aqui dry wet eu posso fazer uma um processamento paralelo ó mesmo volume olha a diferença praticamente o mesmo volume vou colocar agora o mesmo no grupo de kick e bass então vamos lá já tá organizado aqui é legal que ele tem um preset que já põe aqui ó o boom na nota que você quer então eu já vou colocar na verdade ele já tava aqui o safadinho então vamos lá ó kick e bass agora tá menos 4 nossa ficou boom isso aqui que eu não vou querer muito boom um pouquinho de drive controla o game staging vamos ver se dá um pouco de crash o dump eu sempre gosto no máximo agora isso aqui vai ser legal mexer nisso aqui vamos ver os transientes ó mais sequinho e aí eu tenho o decay do boom se você tiver fazendo um 808 de trap tipo aquele boom de hip hop pode deixar abertão um trans, house essas coisas mais fechadinha mais legal fica mais ó mesmo volume praticamente parceiro a diferença eu achei que tá um pouco boom ainda não peso hein isso aqui é um prog house de um curso que a gente vai liberar no PME Club demorou então espero que você tenha curtido esse de chavando de hoje se você quiser dar o próximo passo na produção eu sugiro que você conheça o PME Club que é uma plataforma que tem mais de 20 cursos completos de produção lá dentro todos os meses tem curso novo essa música aqui que a gente tá produzindo é pra um curso de prog house que vai pra lá então tem cursos de vários estilos e vai ter ainda cursos de muitos estilos diferentes cursos de mixagem cursos de produção cursos de plugin cursos de sound design muitos cursos de sound design então tem muita coisa lá uma verdadeira imersão se você quiser vou deixar um link abaixo do vídeo aqui clica lá e aí você conhece todas as informações na página se fizer sentido pra você você entra faz a sua inscrição e tamo junto e aí